Ei, gente! Bem-vindos a mais um programa Beleza no Comum. Para mim é um prazer estar aqui com você mais um dia para podermos conversar sobre assuntos que diz respeito à minha e à sua vida. Hoje nós temos um assunto tecnológico, que eu acho que vai ser bom para você e com certeza vai falar com você, porque a gente está todo mundo aqui, né? No celular. Vamos lá! Bom, no programa de hoje nós vamos conversar sobre um tema que vai falar que a gente está tão perto, mas ao mesmo tempo tão distantes. Eu queria ler um trechinho para a gente poder refletir sobre esse assunto antes da gente ir para a nossa roda de conversa. Olha só! O mundo conta com mais distrações e entretenimentos do que nós podemos consumir. Sentimos-nos cansados e sobrecarregados de maneira inimagináveis a nossos avós, mesmo que muitos de nós trabalhemos fisicamente menos do que a maioria deles. Contudo, na verdade, essa é a razão de nos entediarmos. O tédio para crianças e adultos é uma condição perfeitamente moderna. A tecnologia que promete nos libertar do tédio, na verdade, o piora, ao nos tornar mais propensos a procurar distrações vazias. Esse trecho é do livro Sabedoria Digital para a Família, da Andy Crouch. Olha só! É um texto muito pontual. Ele vai falar aqui que na intenção de nos entreter, na intenção de nos distrair, a tecnologia, o acesso a tantas informações, a distrações, na verdade, nos deixa cada dia mais, vamos assim dizer em outras palavras, ansiosos e com mais necessidade de nos mantermos entretidos, assim, o tempo todo. O tédio passou a ser um problema, coisa que não acontecia em outro momento da nossa civilização, da sociedade antiga. O tédio não era um problema. Na verdade, existem algumas pesquisas que falam claramente que o tédio, que o ósseo é uma oportunidade de você produzir. É o momento em que a sua cabeça descansa, e o momento em que a sua cabeça descansa é o momento que ela produz. E, numa sociedade como a nossa, que está o tempo todo conectada, a gente está cada dia buscando mais entretenimento, mais entretenimento, e, no fundo, a gente fica vazio, porque a gente não tem tempo de viver o ósseo produtivo, né? É chamado até por alguns de ósseo produtivo. Eu vou receber duas convidadas aqui hoje, especialíssimas, que estão super envolvidas nessa questão da rede social, do Instagram, bem especificamente, e elas vão conversar com a gente sobre como elas lidam com toda essa situação. Você não pode perder, fica comigo até o final, nossa roda de conversa. Voltamos, gente! Olha, vocês já devem conhecer esses rostinhos por aí. Quem está aqui à minha direita primeiro é a Vitória Zupo, Vivi. Bem-vinda, querida! Obrigada, estou tão feliz de estar aqui. Não mais que eu. E a Lala, minha amiga querida, obrigada, Lala, por ter aceitado o convite. É uma honra. É uma honra toda minha, Laís Couto. Todas as duas trabalham com rede social. São realmente algo que elas fazem enquanto trabalho, né? Elas trabalham com isso, elas ganham para isso, elas gastam tempo intencionalmente com isso, e elas vão falar para a gente um pouco dos benefícios, dos malefícios de viver essa realidade diária, né? A gente, às vezes, a maioria de nós vive de uma forma assim, a gente tem esse contato com a rede social de uma forma do entretenimento, né? Mas nós vamos chamar a atenção de vocês aqui o quanto esse entretenimento pode ser prejudicial para cada um de nós. Meninas, quero começar colocando vocês nessa roda aqui. A tecnologia nos aproximou de forma global. Isso é um fato, né? A gente viu isso na pandemia, visivelmente, assim. Bom, estar distante de forma física, sem estar distante como presença, é algo difícil, né? Como que é para vocês que trabalham com isso, assim? Como que é para vocês manterem o pé no chão da realidade, da vida de verdade mesmo, assim? É engraçado, porque, assim, a rede social, ao mesmo tempo que ela distancia, ela aproxima, é muito impressionante, porque tem gente que a gente segue no Instagram, nas redes sociais, que a gente nunca viu na vida, não mora na nossa cidade, talvez nem no nosso país, mas a gente conhece a pessoa, os gostos da pessoa, a gente sabe o que ela faz o dia inteiro, a gente conhece a família dela inteira, a gente se sente íntimo. Aí parece que eu falo assim, gente, se um dia encontrar essa pessoa na rua, eu já vou chegar assim, e aí, amiga, como é que você está? Como é que foi hoje? Porque a gente se sente muito próxima. E, assim, é algo que a gente tem que pensar mesmo, porque até comigo, poxa, eu não é assim, eu tenho alguns seguidores, mas não é uma proporção grande, mas as pessoas, elas falam assim, Vivi, eu me sinto como eu fosse sua amiga, você posta as suas cores, sua família, eu amo sua família como se fosse, assim, família próxima mesmo. Então, a internet, ela tem esse poder, eu acho muito interessante isso, né? Como o mundo está tão globalizado, a gente tem acesso a tantas pessoas, e pessoas, às vezes, muito distantes, né? Da gente que mora em outros países. Que talvez a gente nunca tenha gostado nem de ver. Sim. É, isso é real. Então, assim, eu acho realmente muito interessante, mas, ao mesmo tempo, como você falou, é, tu tem que ter um equilíbrio, né? Porque, assim, a gente tem que manter o pé no chão mesmo, porque senão a nossa vida, ela vai ser simplesmente baseada, quem trabalha com a internet, quem está todo o tempo conectado, a gente vai viver para isso. A gente vai ser dominados por isso e não dominar, né? Assim, vai ser o contrário. Em vez da gente dominar a internet, enfim, criar o nosso tempo, a gente também, a linha é muito tênue para a gente ser dominado e virar mesmo quase que um escravo das redes sociais. Sim. E eu acho que também a gente acostuma, é perigoso isso. Por mais que a gente conecte com mais pessoas, a gente conheça mais pessoas, mas a gente acaba acostumando com essa relação só na internet. Então, a gente pode ficar online e offline na hora que a gente quiser, a gente pode responder ou não uma pessoa. Então, quando parte para um relacionamento, assim, físico, às vezes a gente, as pessoas acostumam e travam, não sabem lidar com isso. Então, tem esses dois lados, né? E quantas pessoas a gente já não vê e que na internet é super desinibido, que falam e que fazem acontecer. Gente, aí é uma decepção, não é? Sim. Porque você olha no Instagram, no Stories, você fala assim, essa menina é, assim, a... Comunicativa. Comunicativa, vai e faz. E aí você chega perto dela, a pessoa olha assim, por quê? Porque na rede social, às vezes, a gente esconde um pouquinho até daquilo que a gente é e a gente quer mostrar algo que talvez a gente nem é. E a gente seleciona o que a gente quer mostrar. É muito fácil a gente mostrar. Só o que é agradável, né? Sim. Essa parte do selecionar é tão, assim, pontual, porque o fato da gente ter o poder na mão de selecionar o que a gente quer mostrar da nossa vida, faz com que a gente acabe consumindo essa mesma realidade de outras pessoas e gerando comparações, e gerando frustrações, né? Porque a gente não tem a vida como um todo. Então, realmente, tem todo esse risco que envolve estarmos tão perto. Mas o cuidado para a gente não estar tão distante. Distante de quem? Das relações pessoais, interpessoais, das relações, da realidade da vida. Então, a gente está tão perto, mas tão distante do que, às vezes, é real, de fato. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais ansiosas justamente por isso. Concordo. As pessoas estão vivendo naquele mundo da tecnologia e quando parte para o real, a pessoa não sabe lidar, né? Fica fantasiando aquela vida que ela vê das outras pessoas. Concordo. Totalmente. Ela se compara com uma blogueira que, assim, talvez mostre só o lado bom da vida e o lado bom do dia dela, né? Então, assim, ela vai estar se comparando com o corpo maravilhoso que ela posta, o momento maravilhoso com a família, o casamento, os filhos. Acha que os filhos dela nunca choram, nunca faz birra, que o casamento nunca tem briga. Né? Assim, obviamente, porque ela só está postando isso. E aí, isso cria em nós. Fala assim, gente, mas aqui em casa não é assim, não. Né? Pelo amor de Deus, aqui em casa a gente tem briga, a gente tem discussão, o meu menino faz birra, chora. E traz uma angústia para a gente. Por isso que, hoje em dia, até muitas pessoas, assim, têm se levantado para falar assim, gente, vamos mostrar a vida real? Claro que, assim, obviamente, eu tenho um bebezinho em casa. Eu não vou ficar postando ele chorando, né? Até porque é desagradável, eu não vou expor ele também. Mas, num certo ponto, que mostrar também uma parte vulnerável da pessoa, sabe? Não precisa estar tão produzida sempre. Você pode, né, utilizar das suas redes também para aproximar a pessoa e falar assim, olha, eu tenho um número de seguidores X, mas, ao mesmo tempo, eu vivo o que você vive, eu passo pelo que você passa, a gente tem os mesmos problemas. E isso também aproxima, né? As pessoas gostam disso, né? Que elas se identificam e pensam, eu também posso ser assim, eu também posso ser real. É isso. E vocês, assim, que trabalham com isso, gente, como que vocês lidam de forma pessoal para se policiarem, para não estarem tão envolvidas, não gastarem mais tempo do que deveriam na rede, assim? Vocês já desenvolveram algum mecanismo, sem alguma estratégia? Como que vocês fazem, assim? Tu quer falar? Então, outro dia eu assustei, porque eu fui olhar o meu celular, ele mostra o tempo de uso, e eu não sabia disso. E eu liguei uma semana, porque você tem que ativar, eu ativei, e deu relatório no final da semana, e eu tinha ficado nove horas e meia no celular, a média por dia. E eu assustei, eu falei, meu Deus, eu não passo nove horas e meia no celular, mas a gente nem vê, é muito rápido. Então, depois disso, eu comecei a pôr regrinhas, em pôr regrinhas para mim mesma, para eu dividir o meu tempo, porque se nove horas eu fiquei no celular, às oito horas eu estava resolvendo uma coisa, e acabou a vida, acabou o dia. Então, eu, na parte da manhã, eu costumo não mexer no celular, às vezes eu posto uma coisa ou outra, faço uma coisa ou outra, por causa do trabalho, da minha loja, mas eu costumo não fazer nada, relacionado à internet na manhã, eu faço um exercício, vou fazer meu devocional, e não, antes eu pegava o meu celular, na hora que eu acordava, eu já via o Instagram, já via tudo, e eu passei a não fazer isso mais, e também na hora de dormir, eu sentia que eu ia dormir um pouco ansiosa, quando eu ficava o tempo todo no celular. Então, às vezes eu leio um livro, leio alguma coisa, ou até veio um filme, porque a gente tem que estar, né, conectado, mas eu tenho me policiado por isso, porque senão a gente fica mais que nove horas por dia no celular. Com certeza, eu acho que essa tática da Lala... Eu nem sou mãe ainda. Mas essa tática de cuidar mesmo, né, para que a gente não acorde, gente, é muito natural, até às vezes até a gente acorde, e já começa a ver o Instagram. Parece que domina a gente, meu Deus. É impressionante. Mas eu acho que, se ao menos a gente combinasse, né, falasse, olha, combinar com a gente mesmo. E é difícil fazer isso, né, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Não tem dias que eu falho. É impressionante. E às vezes a gente está numa roda de amigos, a gente está num aniversário, num jantar, numa festa, e a gente está ali conectado. Tipo assim, a gente deixa de aproveitar aquele momento, a gente tem a obrigação, por sermos, talvez assim, né, quem é influenciador, quem trabalha com isso, quem gosta de postar isso, tem a obrigação, às vezes, de ter que compartilhar algo, né, só porque é... Uma viagem. Uma viagem e tal. E você está ali, muito mais preocupada no... Nossa, será que está bom? Será que está legal o meu post? Será que as pessoas vão gostar? Até na... Como é que fala? Na beleza, né, dos stories em si. E você deixa de curtir o momento, então é muito perigoso, né, assim, o excesso mesmo. Então, assim, a gente colocar esses limites, né, de forma intencional, que eu acho que é isso que vocês estão falando aqui tão bem e tão claro, assim, de forma tão fácil para todo mundo entender, é ser intencional, né, fácil não é, não é fácil para mim, não é fácil para vocês que trabalham com isso, não é fácil para quem não trabalha com isso também, né, quem só usa por hobby mesmo e tudo mais, não é fácil para ninguém porque a gente está imerso nisso, mas a gente precisa ser intencional, porque acaba que a gente vai perdendo as relações de verdade, né, uma média, se a gente for pegar lá, falou uma média e tal, mas não está muito distante, se a gente for fazer, pegar os estudos recentes feitos com o tempo médio que um brasileiro passa na rede social, é gigante, é gigante, nós somos um dos países que mais utiliza a rede social no mundo, e a gente passa é muito tempo. E passa rapidinho, não é o tempo, quando eu falo assim, gente, eu vou sentar aqui só para dar uma olhada, o que está acontecendo aqui no feed, rapidinho, quando eu ver, passou duas horas, assim, aí a gente perde muito tempo produtivo que a gente podia estar fazendo, a gente podia estar, né, assim, na vida real mesmo, e a gente está lá vendo vida dos outros. E uma coisa que eu acho, ô Vivi, Lala, que a gente perdeu um pouco, é assim, sabe quando a gente saía para encontrar, assim, de uma forma tão espontânea com as pessoas, cada dia, eu tenho sentido isso, que cada dia eu estou mais distante dos meus amigos de verdade, mais distante que eu falo, de forma presencial, eu converso com eles todo dia, toda semana, no WhatsApp, no Instagram, enfim, a gente conversa, tem hora que a gente conversa no Instagram e no WhatsApp ao mesmo tempo, né? Tá lá e responde no WhatsApp. Mas, e o encontro deles? Que dia que eu vejo eles, de fato? Às vezes a gente fica sabendo de alguma coisa dos nossos amigos, da nossa família, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, nossa, tal, 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 noivô, aí depois ela vai lá te contar, então assim, ao mesmo tempo que é legal, mas é isso, né? A gente se sente, e o pessoal, né? E o físico, que saudade de estar junto, que saudade de abraçar, que saudade de conversar essas coisas só pessoalmente mesmo, sem precisar ficar sabendo pelo Instagram, né? Gente, essas meninas aqui são lindas e jovens, né? Elas são mais novas que eu, inclusive. a minha geração brincou na rua, brincou na rua, assim, galera que tem 30 anos para cima, brincou na rua, jogou bom na rua, brincou de roubar bandeira, enfim, né? A gente teve esse contato, né? E as gerações que vieram após essa minha geração tiveram menos contato com essa questão do brincar na rua ali, Das coisas acontecerem. E eu tive contato com a internet no início da minha adolescência. De lá para cá, eu fico pensando, assim, o quanto eu mudei, assim, enquanto pessoa mesmo e me relacionar. Às vezes, eu era muito mais natural nas minhas relações antes do contato com a rede social, com a internet, né? Hoje, às vezes, até para a gente se relacionar, a gente pensa se a gente está adequado. A gente, às vezes, tem dificuldades se a gente mesmo, né? Porque será que o filtro não está bom? Será que não tem filtro aqui? Sabe esse negócio do filtro estar sempre na nossa frente? Nossa. E isso traz para a vida real da gente, né? A gente, às vezes, vai conversar e vai se relacionar com o filtro. Já pré-disposto aqui para ser aceito. Isso é um mega problema porque tira a nossa identidade que Deus nos deu. e cada um é único, né? E, às vezes, a gente vai com esse filtro porque a gente quer se parecer com fulano, com ciclano. E as pessoas começam a fazer procedimentos para poder ficar mais parecido com o filtro, né? Afinar o nariz, aumentar a boca. É impressionante, gente. A distância desse mundo real. Do real. É verdade. E essa questão dos filtros, isso que a Vivi está falando é uma realidade. Já foi feita pesquisa sobre isso, etc. que os procedimentos estéticos cresceram mais de 400%. Bem advindo dessa tecnologia dos filtros das redes sociais. Gente, vocês, a geração de vocês que já nasceu quase que dentro da tecnologia, né? Vocês já se relacionam diferente do que eu me relaciono com a tecnologia. Eu acho assim, vocês podem ter vivido algumas perdas de algumas fases. Como é que foi isso na adolescência de vocês? Como é que vocês vivenciaram isso nas relações da escola? Como é que era ter a internet já na fase da adolescência? Vocês se lembram? Bom, assim, falando de mim, eu acho que a internet só se tornou excessiva mesmo pela questão das redes sociais um pouquinho depois. Porque ainda na escola, na fase de escola, eu tinha meu celular, mas eu mandava SMS, né? Aí depois veio o WhatsApp. Aí começou o WhatsApp, mas ainda não era para mim. pessoalmente, eu não era muito, assim, sabe, viciada mesmo, não. Eu acho que as coisas foram acontecendo um pouco com o tempo. E, assim, no final da adolescência para a juventude, que eu acho que eu percebi esse boom mesmo, né, da gente estar conectado a todo tempo. Mas eu fico muito pensando, assim, por exemplo, na geração que está por vir. Que eu acho que está cada vez pior, né? Se para mim, eu já me conectei muito no final da adolescência para a juventude, eu fico pensando, assim, no meu filho hoje, que ele tem oito meses, mas eu já vejo que é impressionante, gente. Eu não gosto de colocar televisão para ele, mas no momento que eu coloco uma musiquinha na televisão, ele já fixa os olhos de tal maneira que parece que, se eu desligar, qualquer coisa está à volta dele, perde o sentido e gera tédio nele, igual aquilo que você leu, né? Porque, assim, é tanta informação, é tão maravilhoso aos olhos dele, que a vida real perde o brilho. É impressionante, né? Então, assim, eu me preocupo muito, as crianças hoje em dia, elas já nascem sabendo desbloquear um iPhone, ver um Instagram e isso gera um... Nossa, meu Deus, como é que vai ser, né? Como que vai ser daqui para frente, né? É, eu também, eu nem vou falar a minha idade, mas eu também, eu peguei, eu estava pensando nisso, quando eu tive o meu primeiro iPhone, eu tinha 18 para 19 anos. Antes, eu também usava mensagens de texto, tinha a fase, né? Do Orkut, do MSN, assim, esse foi o que eu lembro de ter contato... Na adolescência. Na adolescência com a internet. E eu fui de brincar muito, eu brincava na rua, eu até, sei lá, 16 anos, eu brincava de Barbie e eu amava. E eu fico com essa preocupação, eu que quero ser mãe futuramente, eu fico pensando, mas como eu vou criar meus filhos? Que, por mais que eu queira que eles não tenham tanto contato com a internet e com essa tecnologia, será que eu não vou pagar a língua? Será que vai dar? Porque está por toda parte, né? Como é que protege isso? Será que ele vai ser, né? Se ele vai sofrer de eu ser assim, de não dar tanto acesso à tecnologia para ele, porque está em toda parte. Então, eu não dando em casa, será que na escola, com os amigos? Então, isso me assusta um pouco. E a gente vê crianças muito ansiosas, né? Por causa da tecnologia. Muito, muito, muito. E eu fico um pouco preocupada com isso. Gente, e assim, eu perguntei isso para vocês, justamente para a gente poder falar aqui um pouco da beleza que é ter tempo para desfrutar da relação, do relacionamento, né? De como vocês viveram isso na adolescência, porque isso é muito gostoso. E a gente que, a Vivi falou dessa preocupação com o neném dela, eu também tenho com os meus dois lá em casa. E a gente tenta segurar o máximo que a gente pode, mas tem hora que realmente é bem difícil, né? A gente manter, eles estão distantes da tecnologia. A gente aqui tem que criar estratégias, né? A gente tem que pedir sabedoria a Deus para criar estratégias para gerar um equilíbrio. Agora, para a gente já caminhar para o final da nossa conversa, que está tão gostosa, tão natural assim, como que a gente pode encontrar o equilíbrio, gente? Nesse mundo da tecnologia e não perder a riqueza que é se relacionar. Porque a Bíblia fala que um amigo, ele afia o outro amigo, né? Assim como o ferro afia o ferro. Então, assim, como que a gente pode tentar chegar nesse equilíbrio? Eu acho que a gente vai ter que dar muito exemplo, né? Isso vai começar da gente mesmo. A gente mostrar que há beleza no comum, que há beleza no dia a dia. E lá em casa, assim, por exemplo, o meu bebê, ele é pequeno ainda, mas eu tento. Quando não tem jeito, quando eu estou atarefada, não tem outro jeito. Aí eu ligo uma televisãozinha rapidinho. Mas para mim, o meu maior prazer é levar ele para a praça que tem lá na frente da minha casa. É levar ele para pegar a terra, para ele poder estar com as outras crianças. Então, assim, a gente instigar os outros e nós mesmos sermos intencionais mesmo a não nos deixarmos sermos levadas por esse ritmo tão frenético da internet, né? Então, nos policiarmos, termos equilíbrio e a gente ser intencional e levar a vida realmente mais leve, né? Sem tanto... É, eu acho... Eu concordo com tudo que a Bíblia falou. E é não deixar a internet consumir a gente. Que a gente consome muita internet, mas ao mesmo tempo volta, né? A gente também é muito consumido por isso. Então, eu gosto muito de observar... Eu sou muito observadora. Eu gosto de observar a natureza, né? Toda a criação de Deus. Observar, às vezes, coisas na minha casa, uma luz que entra. E eu acho que a gente tem perdido um pouco isso. Então, a gente tem que dar esse exemplo para os nossos amigos. É forçar mesmo a encontrar, a manter essas relações, né? Com a família, com amigos e manter esse equilíbrio, que é muito importante. Eu acho que é se precisar colocar na agenda mesmo, né, gente? Tipo assim, ó... Essa semana eu vou encontrar com alguém. Com algum amigo. Então, essa semana eu vou passar na casa dos meus pais. Sabe? Assim, a gente ser muito intencional. Esse é o tempo da gente ser intencional. Nós somos responsáveis. Não só enquanto pais, mas nós somos modelo para a geração que vai vir. Depois a gente vai responder por isso, assim, né? Seja enquanto pais ou não. Se você não é pai, não é mãe, se é tio, se é avô, e o seu sobrinho, o seu neto, te vê ali no celular e ele está te chamando. Vó, vó, titi, titi. Ele está ali te vendo. E assim, é uma responsabilidade, eu acho, né? Eu acho que a palavra é responsabilidade. Meninas, só posso agradecer para vocês terem vindo aqui. Oi, está rapidinho. Nossa, eu nem vi o tempo passar. Nem vi. Vou pedir para vocês deixarem um recadinho final, alguma coisa que vocês queiram falar para as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos telespectadores. Quer dizer, para onde eu olho? Olha isso aqui, ó. Essa câmera, dois, três. Ai, gente, eu acho que um resumo disso tudo, né? Assim que a gente falou hoje é a gente valorizar quem está à nossa volta, valorizar a nossa família, os nossos amigos, não deixar que a internet consuma a gente e a gente aproveitar essa vida preciosa que a gente tem. Sim, é que a vida passa tão rápido, né? E a gente precisa ver beleza na vida, beleza no nosso dia a dia, beleza na nossa família, nos nossos amigos e não deixar que a internet consuma a gente como tem consumido. É isso, queridos. Eu espero que esse programa tenha falado com você, que você possa compartilhar com as pessoas que você gosta, da sua família. Manda esse programa para alguém e que a gente possa refletir o quanto a gente precisa do outro, das relações. E eu cantei uma música esses dias lá em casa que me fez lembrar a temática do programa de hoje. Eu queria cantar para vocês. Como vai? Como vai você? Como vai? Me diz se você vai. Como vai você? Ainda espero, amigo, a gente se encontrar. Chegou notícias, mas não sei se eu posso confiar. Todo mundo pede a sua volta sem saber onde você está. Fotografaram aquela dança lá em Carajás. O seu sorriso misturado entre as pétalas. A brisa que chegou devagarinho agarrou nas suas pernas. E vai soprando o vento quem governa é o tempo. Avante, peregrino no caminho Só receba com carinho Quando eu perguntar Como vai? Como vai você? Como vai? Me diz se você vai. Como vai você? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu tenho certeza que falou com você. Falou muito comigo. E a gente realmente precisa ter muita atenção e se policiar com isso. Eu quero agradecer a minha parceira de sempre, que é a Maria Turquesa, que hoje está me vestindo aqui com esses acessórios maravilhosos. Olha esse brinco, gente. Olha isso aqui. Se você coloca um brinco desse, você não precisa de mais nada. Certo? Só colocar o brinco, vestir uma roupa que você está pronto. Os anéis também são da Maria Turquesa. Muito obrigada pela parceria de sempre, Maria Turquesa. Está aparecendo aqui o arroba para vocês. Se você estiver procurando algum acessório, semi-joia, para se presentear ou dar de presente para alguém, é a Maria Turquesa. Semana que vem tem mais Beleza no Comum para você. Siga a gente nas nossas redes sociais. Está aparecendo o nosso arroba aqui, arroba Beleza no Comum. Tem sempre novidades do programa, tem interação com os nossos convidados, tem novidades toda semana para você. Vai lá, segue a gente, vai ser um prazer manter um contato com você através do Instagram de forma equilibrada. Um beijo, até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho